Fala aí galera, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje a gente vai analisar esta imagem aqui de Mr. Meat 2 Que a Kaplanas postou sobre, dizendo que o trailer, o gameplay teaser vai sair no sábado, beleza? Tem muita coisa boa pra analisar nessa imagem Deixe seu like, se inscreva no canal, bora lá pro vídeo, beleza? Então galera, nessa primeira parte que nós vemos aqui Nós vemos o Mr. Meat que parece que está armado, beleza? Ele não está com a carne dele, parece que ele está armado com a arma, beleza? E aqui embaixo nós temos um porco Esse porco não foi revelado quem é Mas pode ser aquele porco de Mr. Meat 1, beleza? Não sabemos como ele vai ir pra aí, né? Ou então ele pode ser um dos personagens Dos personagens, beleza? Só que esse aqui é o porco de Mr. Meat 1 por causa da coleira, beleza gente? É só você ver a coleira Porque nenhum dos personagens que foi transformado em porco do trailer Tem essa coleira Então gente, o porco do Mr. Meat está de volta Pra nos atrapalhar em Mr. Meat 2, beleza? Então galera, olha que top que está essa imagem Temos o porco, temos o Mr. Meat armado, beleza? Então gente, se preparem porque Sábado tem Vou fazer uma super análise, beleza? Do teaser, beleza? Do oficial teaser de Mr. Meat 2 de gameplay A gente vai fazer um super análise A gente vai, né? Fazer um monte de coisa Quando a gameplay teaser for lançada, beleza? Então, deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Falou! Não esquece de comentar suas teorias de Mr. Meat 2 O que você acha que vai acontecer Beleza? Na sua opinião Então, até a próxima Fui!